Esse é o pico da comunidade Vai pecazinho que vai mandar Pra toda novinha que gosta de jogar A bunda pra lá, a bunda pra cá Só no movimento, mas não deixa parar Vem na requebradinha, na requebradinha Joga a bunda pra baixo, joga a bunda pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Joga a bunda pra baixo, joga a bunda pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Jogando a bunda pra baixo, jogando a bunda pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Desse jeito você me paralisa Que novinha sem lei, toda sensual Quando ela passa a vez e grita Ela é maluca e lançou uma modinha Chama as amigas e dá uma requebradinha Na requebradinha, vem na requebradinha Joga o bumbum pra baixo, joga o bumbum pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Joga o bumbum pra baixo, joga o bumbum pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Desse jeito você me paralisa Vai, pecazinho que vai mandar Pra toda novinha que gosta de jogar A bunda pra lá, a bunda pra cá Só no movimento, mas não deixa parar Vem na requebradinha, na requebradinha Joga a bunda pra baixo, joga a bunda pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Joga a bunda pra baixo, joga a bunda pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Jogando a bunda pra baixo, jogando a bunda pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Desse jeito você me paralisa Que novinha sem lei, toda sensual Quando ela passa a vez e grita assim Ela é maluca e lançou uma modinha Chama as amigas e dá uma requebradinha Na requebradinha, vem na requebradinha Joga o bumbum pra baixo, joga o bumbum pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Desse jeito você me paralisa